Um projeto desenvolvido há três anos pela FEVALE busca estimular alunos do ensino médio a cursarem engenharia. Confira mais detalhes na reportagem de Rafael Alves. Administração e Direito são os cursos mais procurados. Engenharia acaba ficando de lado. Isso motivou a criação do projeto Eng na TV. O governo brasileiro identificou que havia poucos engenheiros tendo em vista as taxas de crescimento que nós estávamos e estamos tendo. E a principal dificuldade é de que poucos alunos do nível médio sentiam-se à vontade ou estimulados a fazer engenharia. E aí, então, esse projeto foi feito para estimular alunos de nível médio a fazerem engenharia tendo como base cinco disciplinas. Física, Química, Biologia, Matemática e Informática. O Eng na TV é financiado pelo governo federal e acaba de ganhar o Motorhome, que vai servir de unidade imóvel para levar o projeto às escolas. O projeto consiste de cinco vídeos de 20 minutos aproximadamente cada, versando sobre temas da engenharia, da atualidade, para serem apresentados nas escolas de nível médio. Um livro do projeto. Esses vídeos também têm uma preocupação com a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva. e também livros em braile. O professor Ronaldo garante que vão ser visitas estimulantes à engenharia e não aulas teóricas. A ideia é não fazer aula, né? Porque a aula, a gente não tem pretensão de substituir a escola. A gente tem a pretensão de estimular as pessoas a perceberem, né? Que há várias coisas no seu cotidiano, no seu entorno, que envolvem física, química, biologia, matemática e informática. E que a engenharia está no dia a dia das pessoas. E então não é bem uma aula, né? Tipo, abram seus cadernos, hoje é dia tal. Não. Enfim, é mostrar. São atividades um pouco lúdicas, mas que mostram fenômenos físicos, químicos, conceitos da matemática e assim por diante. Obrigado. Obrigado.